Alô você da Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso projeto Alvo Certo aqui no YouTube com várias aulas importantes das disciplinas mais relevantes para o concurso de delegado de polícia não se esquece, antes de qualquer coisa, de deixar o teu like aqui no nosso vídeo de se inscrever para receber as atualizações, as aulas, os conteúdos e tudo que a gente está trazendo desde sempre aqui para você não deixa de deixar o teu comentário... não deixa de deixar, gostou dessa? não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo, falando das tuas dúvidas do que você tem achado das nossas aulas e de quais temas você espera ver nos nossos próximos encontros no Instagram você segue a gente no arroba Dedicação Delta e no meu perfil pessoal que é o arroba Prof. Rodrigo Barcelos com dois L's em que você me encontrará para tirar quaisquer dúvidas, quaisquer questionamentos ou interagir de qualquer forma que eu possa te ajudar na tua preparação para delegado se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou professor de Direito Penal, de Criminologia de Processo e de várias outras disciplinas aqui no DD sou o primeiro colocado no meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais sou doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Rio tradutor no Brasil de algumas obras de Eugênio Raul Zaffaroni e a gente tem trabalhado de temas absolutamente relevantes de Direito Penal e de Criminologia juntos aqui perceba você o seguinte, num dos nossos últimos encontros nós discutimos conceitos essenciais e conceitos básicos da criminologia eu disse a você naquela oportunidade que nós examinaríamos três específicos conceitos que são sempre figurinha marcada em todas as provas para delegado de polícia são eles, criminalização, prevenção e vitimização cada um desses três conceitos você bastante bem se lembrará se subdivide em primário, terciário, desculpe, primário, secundário e terciário de modo que nós podemos falar de uma prevenção primária, de uma prevenção secundária e de uma prevenção terciária nós podemos falar de uma criminalização primária, de uma criminalização secundária e de uma criminalização terciária e nós igualmente podemos falar de uma vitimização primária, secundária, terciária e numa ou noutra prova que tem aparecido até quaternária veja você o seguinte, nós já tivemos a nossa parte 1 desses conceitos fundamentais e discutimos então quais são as particularidades do conceito de prevenção no Estado Democrático de Direito que a criminologia nos fornece eu torno a te lembrar, em provas para delegado de polícia o conceito de, desculpe, o conceito de prevenção delitiva corresponde a 100% das provas 100% é muita coisa, mas muito mais de 90% das provas que você encontrará é difícil ter uma prova para delegado que tem aí mais de 3, 4, 5, 6, 7 questões que não cobre a tradicional divisão dos conceitos de prevenção delitiva no Estado Democrático de Direito na nossa outra oportunidade, todavia, a gente acabou discutindo muitos temas e não terminamos o nosso assunto o que faremos a partir de agora nosso tema de hoje, portanto, é seguir com os nossos conceitos introdutórios já vimos a prevenção, passamos agora a criminalização e por fim a vitimização conforme nós já vimos, cada um desses dois conceitos também se divide em algumas categorias se é verdade que lá no nosso primeiro encontro lá na parte 1 dessa nossa discussão a gente percebeu que a prevenção do Estado Democrático de Direito se subdivide em prevenção primária quando digo a respeito a medidas anteriores à prática do delito com generalidade a longo prazo e mais pensadas do ponto de vista social e de política pública vimos que a prevenção primária se dá dessa maneira vimos que a prevenção secundária se dá com medidas de política penal ou não em grupos, em pessoas ou lugares específicos e vimos que a prevenção terciária é a prevenção de reincidência através da execução específica da pena privativa de liberdade fazendo com que o Rodrigo, que já cometiu o delito, não volte a cometê-lo ou que outras pessoas inspiradas pelo meu comportamento não se sintam tentadas a fazê-lo agora, eu acabo de te dizer que o Estado pode se utilizar de mecanismos criminalizantes e portanto penais, punitivos e repressivos ou não para atingir a prevenção dos delitos se isso é verdade o Estado pode ou não criminalizar comportamentos com a intenção de impedir lesões a bens jurídicos não sejamos tolos há muitas e muitas formas de garantir direitos às pessoas há muitas e muitas formas de garantir que os direitos dessas mesmas pessoas não sejam lesados há muitos e muitos mecanismos de impedir que alguém cometa crime todos eles, ou a grande parte deles fora dos mecanismos de repressão estatal fora da polícia, fora da lei penal, fora da cadeia fora da criminalização mas é óbvio que nas sociedades modernas em que o poder punitivo assume um protagonismo essencial e fundamental dentro dos mecanismos de resolução de conflitos a criminalização acaba se tornando um enorme mecanismo de prevenção delitiva ou ainda, vá lá, um enorme mecanismo para tentar prevenir os delitos a gente precisa então analisar os conceitos de prevenção primária, secundária e terciária entre nós, a literatura que mais discutiu esse assunto é a de um argentino chamado Eugênio Raul Zaffaroni que no Brasil foi trazido por Nilo Batista e frequentemente aparece nas provas criminalização é uma palavra que não surge nas criminologias tradicionais portanto, a primeira coisa que você precisa saber sobre essa categoria é que ela vem com um giro sociológico que deixa para trás as criminologias positivista do século XIX e clássica do século XVIII e antes disso com o giro sociológico a gente já teve a oportunidade de discutir isso em uma aula que está aqui no canal o criminólogo deixa de olhar somente para o indivíduo o que fazia o positivismo e somente para o comportamento o que fazia a escola clássica e começa a olhar para o Estado percebendo que o grupo social tem um papel de fundamental importância na questão criminal voltamos um pouquinho a isso na escola clássica a ideia geral é que não existia diferença qualitativa entre os homens ou seja, todos os homens eram iguais uns aos outros em capacidade, em razão, em livre-arbítrio em poder de determinação, em aptidões em biologia e constituição do corpo e por aí vai o que é que os distinguiu, portanto, a decisão? uns escolhiam delinquir, outros não portanto, o que mais interessava para essa escola era o comportamento e não o indivíduo já vimos isso isso mudará no positivismo quando os criminólogos do século XIX sobretudo os italianos Ferre, Garofalo e Lombroso proporão uma inversão de chaves não, a verdade é que existem sim diferenças qualitativas entre os homens então o critério de análise, o objeto de estudo da criminologia não está no comportamento está no que difere os indivíduos alguns são biologicamente propensos ao delito outros são sociologicamente determinados a ele mas existe uma diferença qualitativa entre os homens e é portanto esse o objeto de estudo da criminologia com a virada sociológica que vem no século XX a criminologia passa a tirar o foco do crime e colocá-lo no processo de criminalização percebendo que algumas condutas são rotuladas pelo Estado pelo grupo social pelo meio em que inseridas como deletivas e outras não é desse modelo, portanto, que a gente pode extrair o conceito de criminalização e ele pode ser sinteticamente circunscrito a o processo de rotulamento de uma conduta como criminosa tendo como ator principal o Estado e como destinatário o indivíduo criminalizado quando a gente passa do crime para a criminalização quando a gente passa da criminalidade ontológica nessa ideia de que existe o crime antes do Estado dizer que um comportamento é criminoso para a ideia de um processo de criminalização a gente deixa de estudar o que eu, Rodrigo, fiz o que eu, Rodrigo, queria qual é a minha constituição biológica mas sim estudar quais são os objetivos do Estado no manejo do sistema penal para o atingimento da prevenção deletiva isso tudo colocado, portanto a criminalização, isso aparecerá na sua prova nada mais, nada menos, é do que uma ferramenta a serviço da prevenção deletiva no Estado Democrático de Direito e nos modelos criminológicos eu disse a você que ela pode ser subdividida em primária, secundária e terciária essas classificações são fundamentalmente trazidas por Eugênio Raul Zaffaroni e por criminalização primária nós designaremos o ato genérico e abstrato fruto do Parlamento Brasileiro de estabelecer a legislação penal criminalizando, portanto, abstrata e genericamente um comportamento quando o artigo 155 do Código Penal traz em sua redação subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem ele não está preocupado com o Rodrigo que aqui vai subtrair esse livro ele não está preocupado com você que ali vai subtrair este ou todos os aqui da minha biblioteca ele na realidade está preocupado em todos os habitantes do Brasil genericamente, de maneira não individualizada de maneira ampla e por isso, a criminalização primária pelo estabelecimento das leis penais por ato formal do Parlamento é a mais genérica e abstrata medida criminalizante e menos individualizada que nós temos à disposição desse mecanismo preventivo ou preventivista de delitos isso significa dizer que do ponto de vista, então da sua eficácia ela é também a mais ampla porque abrange todo mundo que está sujeito à ordem jurídica brasileira ela é dessa maneira a mais ampla ela é a mais a mais abrangente porque todos estão sujeitos à sua eficácia e ela também é a mais genérica porque não diz respeito a nenhum sujeito específico mas a todos os indivíduos a criminalização primária dessa maneira é um ato do Parlamento que estabelece a legislação penal veja você que aqui Raul Zaffaroni já fará um contraponto com uma específica modalidade de vitimização que não é aquela que nós trabalharemos já já que é a vitimização primária secundária, terciária e quaternária mas é uma específica modalidade de vitimização que está pareada com a criminalização primária anota esse dado quando o legislador por ato formal da sua competência por uma lei em sentido estrito estabelece a legislação penal de modo amplo de modo genérico abstrato e exante já prevê uma vítima que agora também é neste momento ainda não individualizada genérica, abstrata mas já prevê uma vítima possível e provável daquele delito Raul Zaffaroni dirá que isso também faz parte de um processo de vitimização que corresponderá nesse pequeno nesse específico e primeiro aspecto ao processo de criminalização primária cuidado não confundir isso com vitimização primária secundária, terceira e quaternária que já veremos mas lembre-se de que isso nos demonstra uma coisa importante os processos de criminalização e os processos de vitimização são profundamente ligados e não podem ser compreendidos a contento de maneira apartada da mesma maneira o processo de criminalização é uma ferramenta a serviço dos processos de prevenção e portanto o processo de criminalização e o processo de prevenção igualmente não podem ser compreendidos de maneira apartada de maneira cindida se isso é verdade o processo de prevenção também não pode ser compreendido de modo apartado do processo de vitimização porque o que eu quero prevenir é que uma vítima seja lesada por um comportamento e para isso eu utilizarei da criminalização toda essa pequena digressão nos demonstra o seguinte vitimização desculpe prevenção criminalização e vitimização são três conceitos chave da criminologia que devem funcionar e ser compreendidos sempre de maneira integrada veja você Raul Zaffaroni quando estabelece esses três conceitos também trabalha com a ideia de progressiva seletividade criminalizante guarda esse conceito para esse professor argentino o conceito de criminalização é incendível inseparado do conceito de seletividade ele quer nos dizer que todo ato criminalizante seja o primário seja o secundário seja o terciário esses dois nós já já veremos é dotado de uma falha política estrutural atinente ao poder punitivo que é a sua seletividade estrutural ou seja o fato de que ele atinge alguns e não a outros o fato de que ele atinge alguns mais gravemente do que outros o fato de que ele pode ser manejado por grupos políticos poderosos para atingir um determinado fim e para fechar os olhos para outro isso significa dizer que a cada modelo criminalizante seja o primário seja o secundário seja o terciário corresponderá um grau de seletividade do ponto de vista da criminalização primária a gente tem a seletividade já presente mas em pouca medida não é na seleção não é na criminalização primária que a seletividade penal se manifestará mais drasticamente mas ela ainda assim se manifestará a gente pode recorrer aqui a Alessandro Barata que vai nos ensinar ainda dentro dessa ideia e quando o legislador estabelece uma lei penal fazendo esse processo de criminalização primária ele seleciona os bens jurídicos de acordo com os interesses que são importantes e interessantes a uma específica classe social da sociedade que será nada nada menos que a classe dominante aquela que tem à sua disposição o manejo dos elementos políticos dentro dos quais o poder punitivo para tutelar os seus próprios interesses e deixar de lado os interesses das classes subalternizadas segundo toda essa gama de raciocínio sim é verdade que a criminalização primária é dotada de alta seletividade mas do ponto de vista abstrato e genérico porque ela se dará na seleção dos bens jurídicos protegidos pela norma penal e na seleção dos comportamentos que serão punidos de acordo com ela revisemos a criminalização primária é a medida mais ampla de criminalização ela se dá por ato de parlamento ela se dá por ato de estabelecimento de legislação penal mas segundo Alessandro Barata um criminólogo crítico italiano muito recepcionado no Brasil e Raul Zaffarono um criminólogo e penalista latino-americano argentino muito recepcionado no Brasil já tem estruturalmente uma seletividade penal essa seletividade todavia não será a mais drástica a mais poderosa possível mas já será uma seletividade à medida que a legislação penal estabelece de acordo com os interesses da classe dominante um ou outro bem jurídico como objeto de tutela da legislação e do sistema penal ok se então a criminalização primária diz respeito ao estabelecimento da legislação penal a criminalização secundária dá um passo à frente e tira os olhos do legislador colocando-os no juiz ela será atrelada na sua prova sempre ao ato concreto de criminalizar um indivíduo específico como? por meio da sentença e por meio da ação específica das agências do sistema de justiça criminal sobre um indivíduo que será levado a julgamento e sobre no qual um juiz por meio de uma sentença de um ato formal chamado sentença ou acordo escreverá a sua pena e o condenará a um determinado castigo penal no ato portanto de criminalização secundária nós tiramos o olho do legislador e colocamos o olho no juiz nós então saímos de uma medida criminalizante e de um processo criminalizante que é genérico que é abstrato que é não individualizado e passamos agora a individualizá-lo sim e passamos a dizer a criminalização que na primária é ampla e genérica e é em tese cega aos indivíduos concretos na secundária não é ampla e genérica ela é muito mais específica e tem tudo a ver com o indivíduo concreto porque um juiz não sentencia o Brasil nem o Rio de Janeiro e nem todos os criminosos o juiz sentencia o Rodrigo o juiz sentencia a Maria o juiz sentencia a Fernanda a Ana o Márcio o Marcelo o Pedro e a Joana enfim o juiz sentencia pessoas concretas essa é portanto uma medida do ponto de vista da amplitude muito menos abrangente muito mais restrita todavia muito mais específica e muito mais drástica se é verdade que Raul Zaffaron e Alessandro Barata na criminalização primária encontrarão um baixo nível de seletividade mas ainda assim um nível existente na criminalização secundária esses dois criminólogos encontrarão um maior nível de seletividade criminalizante existente por um motivo muito simples nem todo mundo que pratica crime é levado ao poder judiciário para ser sentenciado condenado e posteriormente encaminhado ao cumprimento do seu castigo aqui a gente é apresentado dentro de Raul Zaffaroni a um conceito chamado cifra negra e esse conceito diz respeito a uma amplíssima maciça e massiva quantidade de delitos praticados que por essa seletividade estrutural política e defeituosa do poder político simplesmente não é levado ao conhecimento do sistema de justiça criminal ou é levado mas o poder punitivo estruturalmente seletivo que é fecha os olhos para ela Raul Zaffaroni perceberá que a seletividade penal é muito mais forte no âmbito da criminalização secundária e é aqui onde ela mais drasticamente se manifesta além disso porém a gente também é apresentado ao conceito de seletividade desculpe de contra-seletividade do direito penal nesse professor o aspecto essencial do poder punitivo é justamente essa característica ele é estruturalmente e politicamente seletivo quer pegar alguns mas não quer pegar outros isso tudo variará de acordo com as condições econômicas sociais históricas e culturais de uma determinada sociedade legal então o poder punitivo segundo Raul Zaffaroni é estruturalmente seletivo que diabos seria contra-seletividade segundo esse professor trata-se de uma função atribuída ao direito penal e não ao poder punitivo mas ao complexo de normas que com o intento protetivo das liberdades do indivíduo deve-se opor ao poder punitivo para filtrar a sua seletividade reduzindo portanto a sua irracionalidade e permitindo que só passe pelos seus filtros dogmáticos o poder punitivo que não seja irracional inconstitucional ilegal inconvencional ou desumano bárbaro drástico demais isso significa dizer que quando a gente olha para o processo de criminalização secundária o poder punitivo é dotado de seletividade estrutural o direito penal todavia compreendido como um complexo de normas cujo intento é proteger as liberdades do súdito frente ao soberano ou seja cidadão frente ao estado é dotado de uma função contra-seletiva isso coloca então de um lado o poder punitivo querendo exercer a sua seletividade e direito penal querendo proteger os cidadãos querendo exercer portanto a sua contra-seletividade poder punitivo e direito penal tem uma função antagônica então permanente conflito dentro dessa ideia de criminalização secundária agora nós sabemos que para efetivamente criminalizar o indivíduo não basta que ele esteja abrangido por uma hipótese legal nem que ele seja encaminhado a um juiz que o sentenciará é ainda indispensável encaminhá-lo ao cumprimento da sua pena privativa de liberdade depois que o juiz impor essa pena o processo de criminalização terciária se ocupa expressa e exatamente disso ao processo de cumprimento e de imposição concreta da pena e do castigo atinente aquela hipótese legal que foi colocada na criminalização primária que foi operacionalizada por um juiz na criminalização secundária e que agora será totalmente satisfeita na criminalização terciária veja você que aqui olha que legal a gente não tem um nível maior de seletividade do que na criminalização secundária cuidado é verdade que na criminalização primária é um baixo nível mas existe na criminalização terciária ainda existe é óbvio que existe porque nem todo mundo que é condenado chega a cumprir a pena mas a seletividade mais forte não está na terciária está ainda lá na secundária porque o grande filtro do sistema penal não é você ser condenado e depois cumprir a pena se você for condenado a regra é que você vai cumprir a pena o grande filtro do sistema penal é você ser levado aos órgãos do sistema de justiça para ser condenado não confunda portanto essa subsequente e quase concatenada organização numérica crescente de conceitos ou seja primário secundário terciário com uma suposta progressiva seletividade penal a primária tem a seletividade menor a secundária a seletividade intermediária e a terciária a maior seletividade não é assim a primária tem a seletividade existente mas pouca a terciária existente mas pouca e a secundária o grosso da seletividade o conceito portanto revisemos de seletividade primária desculpe de criminalização primária de respeito ao estabelecimento da lei penal por ato do parlamento o conceito de criminalização secundária de respeito ao ato concreto de condenação de indivíduos específicos levados às agências do sistema de justiça criminal tira os olhos do legislador e coloca os olhos do juiz o conceito de criminalização terciária de respeito ao encaminhamento e à imposição de uma pena concretamente aplicada em desfavor de um determinado indivíduo perceba como os três processos de criminalização primeiro só podem ser compreendidos a partir do giro da criminologia sociológica no século XX porque antes disso como eu havia te introduzido não faz sentido falar de criminalização os positivistas não olharam para o Estado os criminólogos clássicos Carrara Feuerbach Romanhosa não olharam para o Estado eles não questionaram a ordem social eles não olharam por que o Estado quer com isso será que essa criminalização é legítima será que ela é válida como é que ela funciona por que que se criminaliza tem seletividade não tem as criminologias tradicionais foram cegas a isso não fizeram isso e por isso é que Alessandro Baratta dirigirá a elas pouca diferença prática dizendo que elas são sabe diferentes faces de uma mesma moeda e que ao final do dia sentam juntos para jantar não é à toa que Alessandro Baratta identificará princípios de defesa social comuns a ideologia dos criminólogos positivistas e a ideologia dos criminólogos clássicos em provas para delegado você deve ter muito cuidado porque essas duas escolas são bem diferenciadas nas provas mas eu já vi provas mais difíceis propondo a ideia de Alessandro Baratta que está num livro que muitas e muitas vezes já foi cobrado expressamente em prova no meu próprio concurso para delegado de polícia civil de Minas Gerais ele integrou a bibliografia obrigatória do certame segundo o qual positivismo e escola clássica compartilham mais coisas do que deixam de lado umas para as outras beleza então percebemos que em primeiro lugar os conceitos de criminalização primária segunda e terceira só podem ser compreendidos a partir da viragem sociológica do século XX e muito melhor compreendidos a partir da criminologia crítica segundo vimos também que esses conceitos não podem ser compreendidos de maneira apartada criminalização vitimização e prevenção devem ser sempre estudados juntos porque um complementa o outro agora beleza eu te disse que é uma tríade de conceitos importantes prevenção que se utilizará da criminalização como um instrumento tendente a evitar a vitimização que é que seria portanto esse nosso último e final e derradeiro conceito por vitimização você não terá nenhuma dificuldade em compreender os criminólogos designam o processo de fazer alguém vítima de um delito só que conforme eu havia introduzido ele também se subdivide em vitimização primária vitimização secundária e vitimização terciária os estudos da vitimologia compreendem um objeto de estudo que é relativamente recente para os criminólogos que é a própria vítima veja do ponto de vista dos positivistas e do ponto de vista dos criminólogos clássicos a vítima tinha pouca importância e num primeiro momento que aparecerá nas suas provas acerca da posição da vítima na questão criminal o seu examinador vai te dizer que ela passa por um período de protagonismo nos direitos penais da antiguidade isso até está certo mesmo nos direitos penais antigos sobretudo o grego e o romano pré cristão o sistema penal tinha uma pouca inclinação à pena pública ou seja essa ideia de que existe um terceiro que se mete no conflito de duas pessoas e o resolve de cima para baixo os direitos penais grego e romano sobretudo da era pré cristã eram muito mais voltados à autocomposição e à dotação da vítima de um poder de decidir sobre o conflito do qual ela era vitimada isso todavia na idade média passa por um processo de profunda readequação do que Nilo Batista chama de acumulação primitiva de poder punitivo pelos reis dos estados absolutos que diabo é isso Rodrigo veja você quando a gente começa na modernidade a testemunhar o surgimento dos estados absolutistas a gente também testemunha o surgimento da figura do rei do monarca absoluto cuja principal característica é acumular todo tipo de poder do estado nele mesmo e o poder mais importante do estado é o poder de punir e de castigar pessoas de dar as leis penais e de aplicar as penas de aplicar os castigos isso significa dizer que a idade média testemunha um processo de apagamento da vítima em que os estados absolutistas vão pegando essas capacidades de autocomposição esses poderes da vítima para dispor sobre os seus próprios conflitos e sequestrando tudo da vítima botando no rei não você é vítima olha o Rodrigo te agrediu mas quem vai decidir isso aí sou eu porque a agressão do Rodrigo está certo que ela foi dirigida ao seu corpo mas na verdade ela é uma agressão a lei do soberano a lei do monarca absoluto ela é uma agressão a mim porque eu sou bom no rei monarca o soberano do estado e portanto a mim cabe o exercício do poder punitivo a esse longo processo que Nilo Batista chamará de confisco público do conflito que Nilo Batista chamará de acumulação primitiva do poder punitivo nós então faremos corresponder o segundo momento da posição da vítima na teoria criminológica que é um momento de apagamento ou de esquecimento isso será todavia progressivamente revisto a partir do século XX sobretudo no período pós-guerra a partir de 45 quando se percebe que a vítima tendo em vista essa ampla viragem de proteção e implementação dos direitos humanos do ponto de vista internacional deve ser novamente protagonizada é a partir portanto da metade do século XX para frente que a vítima passa a ser redescoberta como um personagem fundamental dentro não somente da criminologia nasce aqui a chamada vitimologia como também da teoria do direito penal e do processo começam a surgir aqui cada vez mais fortalecimento dos modelos de justiça penal negociada que hoje encontrarão na nossa lei 9.099 de 95 um canalizador nos mecanismos de transação nos mecanismos de composição na ideia de ações penais condicionadas à representação da vítima dentre mais beleza vimos então um pequeno escurso da evolução e do percurso histórico do papel da vítima dentro da criminologia que diabo teria isto a ver com vitimização primária secundária ou terciária é muito simples se eu digo que a prevenção é primária secundária ou terciária a depender do que é que o Estado faz para prevenir um delito se eu digo que a criminalização é primária secundária ou terciária a depender do que é que o Estado faz para criminalizar um comportamento eu também digo que a vitimização é primária secundária terciária ou quaternária para designar diferentes processos de tornar alguém vítima de um delito a ideia de uma vitimização primária é estar atrelada a uma vítima que sofre os efeitos da prática criminalizada imagine que eu Rodrigo sou o famoso ladrão noturno e fico à espreita de uma frágil senhora que vai passar a noite sozinha na rua e eu sei que ela passa sempre distraída mexendo no celular com a sua bolsa que deve ter ali uma certa quantidade de dinheiro na carteira eu sou muito mais forte do que ela do ponto de vista físico carrego também uma arma de fogo e ela é uma frágil senhora já dos seus 85 anos quando ela passa naquele momento distraída está tudo escuro eu à noite eu imediatamente agarro fortemente pego a bolsa e levo embora e ainda agrido fisicamente propondo contra ela um ato de violência que será tipificado como um roubo a partir da legislação penal perceba você que essa simpática senhora que acaba de sofrer um dano considerável eu fui vitimada pelo meu comportamento esses efeitos que ela sofreu ou seja a diminuição do seu bem jurídico patrimônio quando eu subtraí a carteira a agressão a estrutura ou estabilidade do seu bem jurídico integridade física quando eu perpetrei a violência contra ela são efeitos vitimantes e são efeitos primariamente vitimantes desse modo vitimização primária é um processo de tornar alguém vítima do delito pelos efeitos diretos e imediatos e próximos da prática delitiva do comportamento que será criminalizado pelo Estado por vitimização secundária todavia ou revitimização se entende um alargamento desse processo de vitimização de uma pessoa que já começou na vitimização primária mas será agora reperpetrado pelos órgãos do sistema de justiça criminal que despreparados para acolher vítimas de delito acabam perpetrando novas violências institucionais muitas vezes sem querer imaginamos uma vítima de delito sexual sofreu um estupro ela já teve a pior experiência da vida dela porque sofreu uma violência sexual tenebrosa da qual ela provavelmente nunca se esquecerá então já foi uma vítima primária dessa coisa terrível e quando chega na delegacia de polícia ela vai ter que reviver aquilo muitas vezes é maltratada tem que fazer exames super introjetivos com médicos e policiais homens precisa identificar o estuprador precisa contar aquele fato para o escrivão para o delegado depois para o promotor depois para o juiz podendo ainda ser em muitas das vezes segundo o entendimento de vários autores conduzida coercitivamente se não quiser colaborar com a justiça então perceba que a gente tem um processo em que os órgãos do sistema de justiça criminal acabam perpetrando novas violências institucionais e revitimizando essa pessoa que não somente sofreu os efeitos diretos e imediatos da prática delitiva como acaba que está sofrendo novos efeitos de revitimização de reviver aquela violência ou de sofrer novas violências decorrentes daquela mas perpetradas agora pelo delegado pelo escrivão pelo promotor pelo juiz de direito o conceito de vitimização terciária se segue a ele e continua nesse longo processo de respeito e você encontrará isso na sua prova há uma ideia de que a vítima após todo esse longo processo de vitimização primária e vitimização secundária volta ao seu seio social após a prática do delito e não encontra uma boa acolhida sendo muitas vezes pensemos novamente no exemplo do estupro vítima de uma estigmatização moral vítima às vezes até de um comportamento não do uso de estigmatização mas de uma falta de habilidade do seu meio social para lidar com aquela situação que ela foi vitimada e ela portanto acaba tendo uma situação de mais revitimizações alguns autores têm falado recentemente de um conceito de vitimização quaternária para designar o medo de ser vítima do qual hoje são desculpa o medo de ser vítima que hoje nas sociedades modernas e informacionais e nisto tem papel fundamental a mídia os grupos de comunicação a internet e as redes sociais o medo de ser vítima de um delito um medo difuso um medo amplo um medo não individualizado um medo não concreto que atinge sobremaneira grupos e pessoas especificamente vulneráveis aos delitos mais comumente praticados como delitos de estupro delitos de homicídio delitos de roubo e que causam no psíquico dessa potencial vítima efeitos devastadores perceba que o processo de vitimização primária secundária terciária ou paternária envolverá uma progressiva caminhada para a frente da mais direta e imediata que é a relação próxima com o indivíduo que roubou que estuprou que lesionou até o seu momento mais 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 longe da prática delitiva que é simplesmente o medo de ser vítima então o que eu quero te dizer é os processos de vitimização vão do início ao fim se desaproximando se apartando se distanciando da ocorrência do delito quanto mais próximo do delito a gente tem mais próximo numericamente a gente tem o conceito a vitimização primária o mais próximo possível do delito a vitimização secundária um pouquinho depois também chamada de revitimização pelos órgãos do sistema de justiça criminal a vitimização terciária jamais distante perpetrada pelos membros da sua família do seu grupo social os seus amigos as pessoas próximas e a vitimização quaternária perpetrada por ela mesma fruto de todo esse longo processo no qual tem evidentemente uma importância relevante a mídia comunicação e as redes sociais temendo ser novamente vitimada por esse longo processo meu amigo prevenção primária secundária terciária criminalização primária secundária terciária vitimização primária secundária terciária e quaternária nós tivemos aqui duas aulas para discutir esses conceitos que em muitos lugares você tem 15 minutos dá para trabalhar isso tudo em 15 minutos até dá te dando um conceito sequinho de cada um criminalização primária é isso criminalização secundária é aquilo vitimização primária é isso até dá mas assim considerando que nós aqui não temos muitas amarras no tempo e podemos aprofundar os estudos a gente tem a vontade de poder entender o assunto e assim te liberar de ter que decorar esse monte de coisa porque se você assistiu os nossos dois encontros desse tema você não precisa decorar isso aqui porque você aprendeu a pensar e aí você pode deixar mais espaço no teu HD cerebral para decorar o que efetivamente precisa ser decorado hipótese dispensa de licitação composição de órgão público critério de licitação os critérios de progressão de regime do artigo 112 da LEP e por aí vai entender as disciplinas atinentes às questões criminais política criminal direito penal processo para uma criminologia fará com que você evolua drasticamente nos estudos eu espero que você tenha conseguido compreender um pouco desses conceitos básicos da criminologia se não não deixa de fazer o teu comentário tua dúvida aqui a gente troca essa ideia responde tudo não tem problema nenhum deixa o teu comentário deixa o teu like ativa o sininho se inscreve no canal segue a gente no arroba dedicação delta no instagram e no arroba prof.rodrigo arcelos com dois L's também lá naquela rede social a gente se vê na nossa próxima oportunidade e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto